Item 4, processo 48.500, 52.26, 2015 e 87. Ajuste do artigo 2º da resolução normativa 392 de 2009 e a atualização da tarifa de energia de otimização de Itaipu da curva de custos de déficit de energia elétrica e dos limites mínimos e máximos do preço de liquidação de diferenças a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2016. Diretor-relator, doutor Andra Pectone. Srs. Diretores, tem uma minuta disponível na área de trabalho. A única diferença do SharePoint é o dispositivo. Então, peço ao doutor Romeu para proclamar os da área de trabalho. O demais vocês podem acompanhar pelo SharePoint. Então, o artigo 22 do decreto 2655, de 2 de julho, estabelece que o custo do déficit de energia elétrica deve ser levado em conta para determinar os preços do mercado de curto prazo, bem como sujeitar a energia transacionada pelas usinas participantes do MRE à aplicação de encargo, com base em tarifa de otimização, destinado à cobertura dos custos incrementais de operação e manutenção dessas usinas e também ao pagamento da compensação financeira, por usar recursos hídricos. Então, ele se serve para dois pontos, operação e manutenção e compensação financeira para a energia transacionada do MRE. Com o custo variável de produção da usina hidrelétrica de Itaipu, que são diferentes das demais usinas, definiu-se, então, que haveria um valor de TEL para os dois conjuntos de usina. Um para o universo do MRE, com critérios de cálculo estabelecidos na resolução 392-2009, e outro, a TEL de Itaipu. A mais recente atualização da TEL e a TEL de Itaipu foi promovida em dezembro de 2014, pela resolução homologatória 1840, quando se estabeleceu a vigência para o ano de 2015 da TEL em 11,25, e da TEL e Itaipu, de R$ 17,01 por MWh. E o decreto 5163, ele estabelece competência da ANEL para definir o valor máximo do PLD, observado os custos variáveis de operação dos empreendimentos termoelétricos disponíveis para despacho centralizado. Já o valor mínimo do PLD será calculado pela ANEL, considerando os custos de operação e manutenção das usinas hidrelétricas, bem como os relativos à compensação financeira por usar os recursos hídricos e os royalties. Então, a resolução 682, de 23 de dezembro de 2003, define os procedimentos para atualizar a curva do déficit de energia elétrica e o limite máximo de preço no mercado de curto prazo. A resolução normativa 392, de 2009, também regulamenta os critérios para calcular o valor mínimo do PLD. E observa-se que a resolução 1832, de 25 de de novembro de 2014, ela homologa os limites do PLD, sendo o mínimo R$ 30,26, e o máximo R$ 388,48. E a resolução homologatória 1837, apresenta os valores da curva do custo do déficit de energia, ambas com vigência em 2015. Então, esse processo aqui é uma cesta de definição. Nós vamos estabelecer TEL, TEL de Itaipu, os patamares do custo de déficit, os patamares do PLD mínimo e máximo. Saliento que, em 23 de novembro de 2015, o processo foi distribuído por sorteio a esta relatoria, e que, após a instrução processual, promovida pela SGT, pela SRM e pela SRG, mediante uma nota técnica conjunta de número 332, datada de 10 de dezembro, as superintendências analisaram a matéria e apresentaram, então, a proposta do estabelecimento da TEL, da TEL de Itaipu, da curva do custo de déficit e dos limites do PLD que vão vigorar no ano de 2016. Ademais, senhores diretores, as superintendências também recomendaram um ajuste diante de erro material identificado no artigo 2º da Resolução 392, de 2009. Então, aproveitaria essa instrução para promover esse ajuste. No fundamento, terei condições de detalhar. A Procuradoria Federal da ANEL conheceu dos minutos de resolução e a chancelou o relatório. Procuradoria. A competência para a fixação da TEL está prevista no artigo 22 do Decreto 2055, e para a fixação do PLD máximo e mínimo nos parágrafos 2º e 3º do artigo 57 do Decreto 5.163, de 2004. O cálculo dessas tarifas envolve juiz eminentemente técnico. Então, a Procuradoria conheceu das minutos de regulação e concluiu que, do ponto de vista de tritamento jurídico, não há óbice à expedição dos atos administrativos. Então, sobre a TEL e a TEL Itaipu, a TEL é calculada visando cobrir os custos e incrementar a GO e M das usinas hidrelétricas e o pagamento à compensação financeira, referente à energia tradicionada no MRE, como já falamos no relatório. E é composta por parcelas relacionadas a esses dois itens. Então, a parcela relativa à cobertura da compensação financeira, referente à energia transnacionada no MRE, é atualizada em função do reajuste da TAR, que é a Tarifa Anualizada de Referência, que é utilizada para valorar a compensação por usar os recursos hídricos. A Resolução 66 de 2001 regula a TAR, regula que a TAR seja reajustada anualmente com base em indicador econômico, ajustado às especificidades do serviço de energia elétrica ser determinado pela ANEL e que o seu valor seja revisto a cada quatro anos. O mais recente reajuste da TAR foi realizado em 24 de novembro de 2015, pela Resolução 1990, e fixou-a em R$ 93,35 por MWh, para o ano de 2016. E para a atualização, usou-se o IPCA acumulado de outubro de 14 a setembro de 2015, conforme apresentado na nota técnica 270 da SGT. Para atualizar a parcela de OIM, as unidades organizacionais recomendaram na nota técnica 332 aplicar o percentual de 9,49%, referente ao IPCA acumulado de outubro de 14 a setembro de 2015, e opinaram que a TAR para 2016 fosse fixada em R$ 12,32 por MWh, o que representa a elevação de 9,51%, cuja composição está detalhada na tabela 1. Então tem a parcela do OIM, a IPCA, o OIM de 2016, a ATAR, e a TEL, então, chegando a R$ 12,00, e arredondando com duas casas, R$ 0,32. Então ela passa de R$ 11,25 para R$ 12,32, em outras palavras. E como os custos variáveis da produção de Itaipu são diferentes das demais usinas, então definiu-se que haveria o valor da TEL diferenciado para Itaipu. O item 2 do artigo 3º do CAPT da resolução 392 fixa os critérios do cálculo da TEL de Itaipu. E para estabelecer a TEL de Itaipu, em 2016, as superintendências, por intermédio da nota técnica 332, calcularam o produto do custo variável incorrido pela UHA Itaipu na produção de energia elétrica entregue ao Brasil pela média geométrica da taxa de câmbio do dólar americano. E recomendaram aprovar a TEL Itaipu em R$ 22,41 por megawatt hora. Como a TEL era valorada em R$ 17,01, então está havendo uma elevação de 31,75% e o quadro 1 apresenta o sumário dos resultados. Sobre a curva do custo do déficit, o artigo 2º da resolução define que a curva do custo do déficit de energia deve ser atualizada pela variação do IGPDI, de modo a ser adotada para determinar os preços de mercado de curto prazo entre a primeira e a última semana operativa de preço de cada ano. Com relação a isso, as unidades organizacionais informaram na nota técnica 332 que a atualização da curva pela variação do IGPDI acumulada entre novembro de 2014 e novembro de 2015 é de 1,106369%. Resultava nos valores representados na terceira coluna da tabela 2 que deveriam ser utilizados entre a primeira e a última semana operativa de 2016. Então, assim tem-se a tabela do custo do déficit, a tabela 2, passando para o patamar de 0 a 5% de redução de carga, ele sai de 1.420 e passa para 1.571. E o patamar mais elevado, acima de 20% de redução de carga, passa de 7.276 para 8.050. E sobre a atualização do PLD, senhores diretores, o artigo 3º da resolução normativa de 2009 com redação dada pela resolução normativa 633 de 2014 determina que o limite mínimo do PLD será calculado pela NEO em dezembro de cada ano com base no maior valor entre o calculado com base na receita anual de geração das usinas hidrelétricas em regime de cotas nos termos da lei 12.783 excluídos os valores da remuneração e reintegração de investimentos e adicionada a estimativa de compensação financeira pelo uso do recurso hídrico ou a estimativa dos custos de geração da UGA e Itaipu para o ano seguinte, fornecidas pela Itaipu Binacional para reajuste ou revisão tarifária, ou seja, até o Itaipu. E pela nota técnica 332 de 2015, os superintendentes observaram que após excluir a RAG os valores relacionados à remuneração e à reintegração de investimentos e adicionar o relativo à expectativa da Cifu obtiveram o valor de R$ 30,25 por MWh superior ao da TEL de Itaipu de 2016 que é de R$ 22,51 por MWh razão pela qual sugeriram que o limite mínimo para o PLD 2006 fosse fixado então em R$ 30,25 o que denota que será aplicado o valor praticamente igual ao que vigorou em 2015 que era R$ 30,26 E agora sobre o PLD máximo nós temos que o artigo 3º da 682 define o valor máximo do PLD e que será calculado pela ANEL em dezembro de cada ano com base na CVU mais elevado da usina térmica em operação comercial a gás natural contratada por meio de contrato comercial de energia elétrica no ambiente regulado definido no PMO de dezembro e aplicado entre a primeira e a última semana operativa do ano subsequente para todos os submercados Após examinar as informações apresentadas pela CCE quanto aos valores dos CVUs das usinas que negociaram energia nos leilões de energia nova as superintendências informaram na nota técnica 332 que a UTE Mário Lago que é também conhecida como Macaé Merchan tem um CVU de R$ 422,56 por MWh e era este o que atendia aos critérios do artigo 3º da resolução normativa 682 logo a aplicação do critério técnico conduz a um valor de PLD para 2016 então de PLD máximo de R$ 422,56 por MWh o que eleva o valor atual em 8,77% então esses são os novos patamares que vão vigorar no mercado e aqui é o ajuste que mencionava senhores diretores então para melhor compreender o tema transcreve-se o artigo 2º e 3º ambos da resolução 392 onde o artigo 2º diz que para fins de valorar a seção de energia de que trata o artigo 1º a CCE deverá considerar o valor da TEL Itaipu igual ao PLD mínimo e o artigo 3º vigente define que o PLD mínimo será calculado pela NEO no mês de dezembro de cada ano com base nas estimativas de custo de geração da usina para o ano seguinte fornecido pela Itaipu para fins de reajuste ou revisão porém a gente já fez uma alteração nesse dispositivo que é o artigo abaixo é o que define então que será adotado o maior valor entre duas opções que é o que estamos fazendo nesse ano então observa-se que o artigo 2º da resolução 392 determina que a CCE considere o valor da TEL Itaipu igual ao limite mínimo e o artigo 3º disciplina a forma de cálculo do PLD mínimo e com a publicação então da 633 isso foi alterado e a redação que prevalece é a redação do artigo 3º da resolução 392 e então deve-se fixar o limite mínimo do PLD ele seria estabelecido com base no maior entre a RAG excluída a remuneração e a CFU e a estimativa de custo da UGA e Itaipu então é esse mero ajuste ocorre que naquela ocasião por erro material não foi simultaneamente alterado o artigo 2º da norma que permanece fixando a igualdade entre TEL Itaipu e PLD mínimo o que não mais se aplica haja vista que o limite do PLD tanto pode ser função da RAG quanto da TEL Itaipu maior valor assim as unidades organizacionais por considerar a existência de erro material apontado recomendaram que fosse alterada a redação do artigo 2º da resolução 392 para compatibilizar com o normativo vigente e por se tratar de mera correção de erro material julga-se que o ajuste proposto deve ser aprovado com a redação que está exposta em tela a partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48500-00-5226-2015-187 voto pela emissão de resolução homologatória minuto anexo a fim de primeiro estabelecer o valor da TEL em R$ 12,32 por MWh com vigência a partir de 1º de janeiro para valorar a energia elétrica transferida entre os índios participantes do MRE no âmbito da CCE segundo estabelecer o valor da tarifa de energia da usina hidrelétrica do Itaipu em R$ 22,41 por MWh com vigência também a partir de 1º de janeiro para valorar a energia elétrica gerada pela usina hidrelétrica do Itaipu comercializada no âmbito do MRE homologar os PLDs então o mínimo em R$ 30,25 e o máximo em R$ 422,56 e homologar também os patamares da curva do curso do déficit conforme os valores constantes são quatro patamares então nós estamos aqui homologando os novos valores para cada patamar é o voto ah, perdão e voto ainda pela emissão de resolução normativa minuto anexo para alterar então o que dizíamos a redação do artigo 2º da resolução 392 de dezembro de 2009 é o voto em discussão tem votação eu voto com o relator eu também voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator e proclamo que a diretora decidiu por estabelecer o valor da tarifa de energia de otimização TEL em R$ 12,32 por megote de hora com vigência a partir de 1º de janeiro de 2016 para valorar a energia elétrica transferida entre as usinas participantes do MRE no âmbito da CCE também estabelecer o valor da tarifa de energia de otimização da usina de elétrica TEL em R$ 22,41 por megawatt hora também com vigência a partir de 1º de janeiro de 2016 para valorar a energia elétrica gerada pela usina de Itaipu no âmbito do mercado de relocação de energia MRE e também homologar os limites mínimos e máximos do PLD conforme os valores constantes da tabela ou seja o PLD mínimo passa a R$ 30,25 por megawatt hora e o PLD máximo passa a R$ 422,56 e por último também ainda não por último mas também homologar a curva de custo do déficit de energia elétrica conforme os valores constantes da tabela ou seja no intervalo de 0 a 5 de R$ 1.571,42 por megawatt hora no intervalo de 5 a 10 R$ 3.398 no intervalo de 10 a 20 R$ 7.084,98 e acima de 20% de R$ 8.050,39 e também decidiu pela emissão de resolução no sentido de alterar o artigo 2º da resolução 392 de 2009 conforme já explicado pelo relator próximo item e tem